Ademir, estou de volta agora para falar sobre a sua operação intitulada Carne Fraca. Eu e o Vinícius Cunha, repórter cinematográfico, estivemos hoje pela manhã em Alóem Mendes e conversamos com o delegado responsável pelo caso, o doutor Jorge Bruno. A história é o seguinte, a operação foi conduzida pela Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Receita Estadual e também pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. De acordo com as investigações da polícia, um homem de 32 anos, morador do bairro residencial em Alóem Mendes, ele estava armazenando de forma ilegal mais de 135 quilos de carne bovina. Ainda de acordo com a polícia, esse homem teria comprado as carnes de um frigorífico em Boa Esperança e revendido a restaurantes da cidade e também da região ali, cidades próximas a Alóem Mendes. O cheiro de forte carne, de carne podre, era tão forte que os populares que passavam pelo local não pensaram duas vezes e fizeram aí a denúncia para a Vigilância Sanitária que foi até o local. A polícia também informou que assim que a vigilância, os fiscais chegaram até a casa desse homem, ele começou a fazer ameaças de morte a um fiscal e aí a Polícia Civil também efetou a prisão. Então ele vai responder por dois crimes, por ameaçar o fiscal e também por armazenar de forma ilegal esses mais de 135 quilos de carne bovina, é muita carne, né Ademir?